Fala aí, tropa! Mais um vídeo, mais um vídeo daquele jeito, daquele pique, daquele jogo. Mano, tamo aqui pra mais um vídeo, né? Cês tão ligado? Tão ligado pra mais um vídeo do quê? King Legacy, mano. Já vem deixando aquele likezão pra fortalecer a firma, né, mano? Pra deixar a gente feliz. Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e tamo junto. Família! Mano, Roblox ficou off aí. Eu tinha muita coisa que eu queria fazer, acabei não fazendo. Nossa, o bicho aqui é mó forte. Isso porque, né? Ele é level mais fraco do que eu, né, mano? Cara, por que eu não ganho a espada da Light? Tá, beleza. Derrotei. Bom, mas é o seguinte, família. Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, né? É... De King Legacy. E, mano, o que que tá acontecendo? O que que tá rolando, Joãozinho? O que que tá pegando? O que que tá rolando nesse seu coraçãozinho e tal? Mano, é o seguinte, velho. Por que que eu ainda não upei? Mano, vamos dar ali do papo? Vamos falar aqui porque o Joãozinho ainda não upou, mano? É o seguinte, família. Ai, esse aqui tem que ficar segurando. Nossa. Nossa, esse aqui dá dano, hein? Nu! Aí deu dano. Mas, família, o que que tá acontecendo? Por que que o Joãozinho não upou? Por que que tá a mesma coisa? Mano, nesses dias que o Roblox ficou off, né? Vamos dizer assim, era o dia que o papai ia upar. Aqui eu consigo ir mais? Aqui é 900? Pô, eu vou nesse daqui. Ah, é verdade. Eu já tava aqui, né, mano? Mas eu já ia upar, família. Eu já ia fazer algumas coisinhas que já era pra eu ter feito e tal. Só que, mano, não rolou. Não rolou. O Roblox ficou off. A gente não conseguiu fazer basicamente nada, tá ligado? Isso acabou me atrapalhando muito. Até porque, pra upar, pra fazer as coisas, mano, leva tempo. Vocês estão ligados, né? Do dia pra noite que a gente vai lá e upa, pega level máximo. Eu ainda, mano, não conheço muito sobre o jogo. Tenho que aprender mais sobre o jogo, tá? Eu quero aprender. Eu necessito aprender também, mano. Porque um jogo de pirata que estica pro outro, mano, já muda muito, cara. Um jogo de One Piece pro outro jogo de One Piece já é muita coisa. Tipo, todos os jogos têm sua peculiaridade ali, mano. Tem sua... Nossa, olha o negócio atirando enquanto eu tô morto, mano. Que doideira. Mas é que o Elthor ali do... Do Enel muito forte. Eu não sei se realmente é o Elthor, né? Eu sei que ele tem um ataque que é o Elthor. Nossa, não pegou? Pegou. Então, mano, tem muita coisa aí que a gente tem que, né... Melhorar, tem que upar e tal. Mas vocês podem ter certeza que agora, mano, que o negócio tá, tipo... No Raral Rarals, agora que a gente tá, tipo assim... Né, mano? Já estabilizou o Roblox, já voltou. Nós vamos upar, mano. Eu quero fazer o vídeo upando pra vocês. Eu quero fazer o negócio pra vocês, mano. Como tem que ser feito, tá ligado? Então, fica tranquilo. Vai ter os rolezinhos aí, mano. Vocês podem ficar sussu. Papai não vai decepcionar vocês. Eu vou upar. Eu vou fazer os rolezinhos. E, cara, eu não sei se realmente a Light é o melhor pra eu estar usando agora nesse momento, cara. Não sei, não sei, velho. Se, tipo, tem outra fruta que é melhor pra mim agora nessa ocasião. Sei que eu tô tomando dano pra pega aqui do Enel, mano. Não, ele vai ficar matando aqui até amanhã. Já vou chegar aqui no pistolete, ó. Toma. Cara, eu... E o pior... Ué? Ah, ó o hackzão. É verdade, mano. Eu tenho que ativar meu haki. Tá. Ativei. AEF, cara. Eu sempre me confundo os botões, mano. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Tome. Só dá ele no dodge. É, agora sim, mano. Agora sim. Pô, tinha esquecido que eu tinha o hack da visão, mano. O ruim é que demora pra voltar, né? Mas a gente tá com o hackzão da visão em dia. Mas hoje, meu parceiro, o que eu quero fazer? Eu vou derrotar esse Enel aqui mais uma vez. E eu quero testar alguns códigos. Eu dei uma pesquisada pra ver se tinha algum código novo. E eu achei esse código aqui. Eu não sei se ele realmente funciona. Mais um milhão de fav. É, acho que não foi. E 500k like, mano. Esses daqui eram códigos... Ah, esse aqui foi. Não, eu resetei meus status. Nossa, mano. Que porcaria que eu fiz, velho. Pera aí. O outro... Ah, então o outro provavelmente eu peguei, mano. Que eu peguei pra poder... Pegar a gema, mano. Pegar as coisas. Nu, velho. Que gafe. Aí é doideira, mano. Nossa, se tivesse um outro, o pai estaria feliz. Será que esse daqui tá funcionando? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peguei um outro aqui. Não, não tá não. Paguei de bote, mano. Tá, mas vamos lá. Vamos vir aqui em status. Cara, será que tem um limite? Eu vou colocar tudo na fruta. Coloquei tudo na fruta. Ai, pior, mano. Eu sou uma... Trolei com força, velho. Nu, mano. Vamos ver. Matei. O importante é que eu matei. Mas, mano, eu tô com 100 de vida, velho. Pra que eu fui fazer isso, mano? Nossa, mas eu trolei demais. Agora eu vou ter que empatar tudo, mano. Eu vou só gastar em vida, velho. Não vou gastar em outra coisa, não. Eu também não faço a mínima ideia. Ai, eu vou dar uma olhada lá embaixo. Quando eu tenho que sair daqui. Nossa. Ah, pera aí. Deixa que eu ver aqui. Level 1000, eu vou pra essa outra ilha aqui. Se eu tô em Skypie, aqui, eu vou pra outra ilha aqui. Beleza. Só Vral na borboletinha. Nossa, mas, mano, vacilei, velho. Eu sou um troll, né, família? Nossa, eu sou troll demais, velho. Por que que eu for... Ah, mano. Eu deveria ter guardado, tipo, pelo menos um pouco pra colocar, mano. Não ter colocado tudo. Aí, agora, tipo, eu tô zerado de vida, parça. Zerado, zerado, zerado. Deixa eu ficar aqui com o haki ativo já, mano. Já toma. Não, é o jeito, velho. Agora eu vou ter que ficar morrendo, revivendo, morrendo, revivendo, morrendo, revivendo. E ficar, mano, colocando, tipo, todo ponto que eu ganhar em vida, velho. Não tem jeito. Eu acho que eu tava com 10k de vida, mano. Tipo, agora eu tô com nada. E eu toda vez tenho que ativar o haki, mano. Senão a gente tá lascado. Olha, já derrotei mais uma vez. Ai, ai. É o que nos resta, mano. E o pior é que eu vou morrer toda vez agora mesmo. Ai, eu sou muito troll. Desculpa, não desiste de mim. Eu sei que... Mano, eu adoro fazer isso, tá ligado? Colocar só ponto em só uma coisa, mano. Tipo, é troll? É, mas... Eu gosto, ó. Dessa vez ele não conseguiu me acertar, por causa do haki. Mas, ó. Eu já tô ganhando os pontos de vida da hora. Pô, fala. 580. Mano, chama. Chama. Já sou o tanque do grupo, já. Se a gente fosse fazer um rolezinho aqui, o pai já era o tanque. Cara, eu vou fazer diferente. Vou começar com essa daqui. E já vou engatar. É. Não vale muito a pena, não. Tem que ser na pistola mesmo. Deixa eu fazer voando. Vamos ver se dá certo. Já toma. Não acertou? Não acertou, mano. Não tem range ainda. Nossa, que porcaria. Nossa, e pior que é verdade, mano. Eu preciso ter... Eu preciso ter... É... Em melee pra poder dar salto. Caramba, mano. Nossa, eu lasquei com... Ah, eu vou ter que esperar sair outro código de reset, mano. Que eu não vou gastar Robux pra resetar, não. A minha idiotice agora eu vou ter que pagar com ela, velho. Vou ter que ocupar desse jeito, família. Vai ser assim, mano. Mas pelo menos a gente vai matar o bicho rapidão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tem caô, não, mano. O Enel não peita, não. Só uma habilidade. Eu posso falar que eu mato o Enel com uma habilidade. Chama. Não vai dar pra fazer outra coisa? Não vai dar. Mas, cara, uma coisa que eu queria saber... É tipo assim, família. Se... Se eu basicamente... É, tem um limite. Tipo assim, se eu... Vamos supor. Ah, o limite que dá pra chegar aqui de upar é... É, 3 mil pontos na fruta. Não, dá pra chegar em tantos em tal coisa, tá ligado? Eu queria saber se tem um limite disso. Porque senão eu vou ficar upando a fruta até o mundo aguentar mais. Mano, eu trolei demais com força, velho. Na moral, mano, desculpa. Se você ainda tinha um pouco de esperança em mim, cara. Eu sei que eu te decepcionei, velho. Toma, vamos ver se aqui vai. E ele não me acerta. Olha, ele não me acertou, mano. Se eu fazer assim toda vez e... E ficar voando, acho que até rola, velho. Ó, já tô com quase mil de life. Já tô com quase milinho. Já vou... Já vou de novo, ó. Toma. Nossa, dessa vez ele me atacou. Essa aí foi troios. Não, mas daqui a pouco também eu já tô saindo daqui. Seria bom se, mano... Se funcionasse, logueia, cara. Mas parece que aqui não funciona a logueia. Eu não sei se é porque todo mundo basicamente é um boss. Eu não sei qual que é a true. Mas, tipo assim, pelo menos assim já é um jeito que eu já tô conseguindo pra melhor, tá ligado? Já toma, ó. Eu esqueci de ativar. Nói, eu não matei, mano. Esqueci de ativar a logueia, velho. Toma. Já toma. Papai é só no Vrauli. Deixa eu ver quantos pontos. Eu acho que tem uns oito. É, oito mesmo. Eu tenho que ir pra outra ilha logo. Ó, mas já tá com um K a cento e pouco, mano. Tipo, tô melhorando aos poucos. Foi troll? Foi, mas... Mano, pelo menos foi divertido, velho. Ai, deixa eu sair. Ó, dessa vez não me matou. Eu consegui correr. Ah, chama. Chama. Dessa vez eu pelo menos dei uma corridinha, mano. Não foi aquela coisa, né? Mas eu dei uma escapadela. Deixa eu já ativar aqui de novo. Já toma. Nossa, mano. Errei. Não, pelo menos eu dei o último ataque antes de falecer. Não, aí tá bom. Ah, eu tenho que ser rápido. É isso que eu tô percebendo, mano. Porque às vezes a gente morre... Nossa, vacilei. Porque às vezes a gente morre, mas mesmo assim a gente continua atacando. Talvez num PVP não vale tanto a pena, né? Porque se morreu primeiro, você perdeu. Essa é a minha opinião. Aqui, pelo menos, mano, você mata o boss. Não, mas que é o Enel, cara de pastel, mano. Odeio ele, velho. Ó, derrotei. Derrotei, tá vendo? Pelo menos a gente derrota. Caramba, eu já não tô mais upando tanto, velho. Eu já queria sair daqui. Mas pior que não tem outro lugar pra eu poder ir. Eu tenho que pegar level 1000. Falta 19 level. Eu acho que eu pego até rápido, mano. Porque eu queria sair daqui, velho. Essa que é a verdade. Queria sair logo daqui. Ó, derrotei. Não fez muita... Ó, mas dessa vez eu ganhei bastante coisa até. Daqui a pouco eu já tô batendo 2K de life. Fácil, fácil, mano. Batendo 2K ali e feito. Aí vai ser lindo demais. Vamos lá, mais uma vezinha. Vai. Vamos. Só toma, ele do pistolete. Ah, usou esse ataque aí, meu filho. Já era pra tu. Eu depois eu tenho que upar o melee mesmo, mano. Poupar o melee ali pra poder conseguir o Sky Jump. Mas, velho, eu não vou ficar tão preso em querer pegar o guepo, não. Porque eu preciso upar a vida. Depois de ter feito essa cagada. O problema é que o guepo, mano, ajuda demais, né, velho? Nossa, eu tentei escapar, não deu não. Foi mais rápido. Cara, o Enel é barra pesada, mano. Barra pesada. Mas, ó, 12 levels, mano. 12 levelzinho, cara. Coisa pouca, mano. Pra que tava faltando, tipo, vários até agora. Eu nem sei. Eu acho que eu comecei aqui level 940, mano. Que eu comecei esse vídeo. Acho que foi isso. A gente já tá, tipo, bem melhor, mano. Eu tinha que também conseguir algum item, velho. Eu não tenho, tipo, nenhum item até agora. Tipo, um item pra poder me ajudar. Um item que faz alguma coisa. E, ó, já tô tancando. Já tô tancando. Isso é um bom sinal. Ó, 990, mano. Eu upo dois levels. Esqueci desse detalhe. O pai upa dois levels, mano. Eu sou o mais brabo do rolê. Já vou usar aqui, ó. Já tome ele. Nossa, bem na cara, mano. Mas desviei. Vou falar que deu certo. Só pra não parecer que... Tô tão vergonha. Mas, ó, quase 2k de life. Se eu morrer no próximo, já valeu, mano. Se eu morrer no próximo, tá mech. Tá mech. Tá mech. Pelo menos usando habilidade aqui já. 3, 2, 1. Ó, tome ele. Mano, não quis me atacar, ué. Tá bonzinho comigo, Enel? O que foi, mano? O que tá acontecendo com você? Agora que eu vou pegar 2k de life, ficou com medo. Ai, Enel, Enel. Ai, ai. Tô num trombis comigo. Cara, mas duas vezes que eu derrotar ele, eu acho que eu já upo, mano. Duas vezes que eu derrotar, ó. Próxima... Próxima já era, mano. Nessa próxima aqui eu posso até ir pros Bacu Vé, mano. Posso até bater as botas. Não tem problema, não. Morro, morro. Mas pelo menos vou ser um cara upado numa nova ilha. Coisa linda, véi. Já tomo, ó. Pronto. É isso. Vou vazar. Galera de Skypeia, tamo junto. Obrigado pela consideração. Mas agora papai tá em outra. É... Eu tenho que ver exatamente onde que... Nossa, véi. Marquei toca. Nossa, bate... Nossa, mas não sou uma negação, véi. Deixa eu já fazer o esqueminha aqui. Já fiz de quebradinho, ó. Eu tô aqui... Ah... Pera, deixa eu analisar direito. Eu tô em Skypeia. Aqui ela basta. Se eu tô pra cá, ela basta um pouquinho pra esquerda. Eu tenho que ir nessa direção aqui. A ilha que eu vou... Ela tem tipo um negócio... Umas bolhas. Cara, eu não sei que ilha é essa. Mas eu vou tentar encontrar umas ilhas que tem bolhas. Ó, aqui foi o que eu tava vendo. Ah, aqui é o Water 7. É isso? É. N-Slob. Aqui é N-Slob, mano. Caramba, que da hora, véi. No, mano. Muito bem feito. E a gente tá aqui nas bolhas. Tipo, eles meio que não seguem muito a ordem, né, velho? Tipo, é meio que aleatóriozão. Mas a gente passou por N-Slob, cara. Que da hora. Bubble Island. Foi aqui onde eu comprei o Raki, se eu não me engano. Tá, Shop. Tem o Sapo. Isso aqui é o Sapo. Deixa eu já salvar meu Spawpoint. E vamos já fazer uma baguncinha aqui, mano. Deixa eu ver quanto... Ó, 1.100. Não, não é tudo que eu tenho que falar, não. Ah, aqui. Level 1.000. Eu tenho que matar 5 Soldier, mano. Aí é mó isso. Eu tomo um hit? Tomo um hit, mano. Já toma. Já toma. Vai ter que ser assim, mano. É, mas pelo menos dá um XPzinho massa. Bom, família. Eu já fomos pra uma outra ilha. Já fiz uma cagadinha, já. Foi um rolê da hora. Me diverti. Mas agora, vamos esperar, mano. Pra gente, né? Vamos pá, que é o mais importante. O Jãozinho precisa upar. Não tem muito pra onde correr. Mas, meus queridos, é isso. Esse foi mais um vídeo usado. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fortalece demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fua. Tchau.